Você acompanha agora na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Nicola Fratari e estamos começando o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, aqui na Web Rádio Fraternidade. Se existiu alguém que fez da fé e da esperança as nobres companheiras da caridade, sua bússola de fé, este alguém foi nosso amigo Jerônimo Mendonça. Trabalhava esperançoso no Cristo. Servia ao irmão mais próximo, procurando dar o melhor de si. Sorria, cantarolava como Francisco de Assis. E a todo momento, dava exemplo, acreditando no futuro. Viver em expiação não é uma existência fácil. Cair na revolta e na tristeza é muito comum. Jerônimo tribulou os inimigos, pois como ele mesmo falava, nossos inimigos estão dentro de nós, tentando nos impedir de vencer os nossos desafios reencarnatórios, ou seja, são o orgulho e o egoísmo. Neste poema, percebemos a fé e a esperança de Jerônimo. Está no livro Crepúsculo de um Coração e se chama Luta Redentora. Na senda áspera e sombria em que jornadei, preciso encontrar um porto mais feliz. Os óbvices vou vencendo, intrépido e sem receio, e toda esta dificuldade o meu coração alegre bem diz. Não me assento nos louros de pseudas glórias e nem me detenho para evocar passadas ilusões, pois neste mundo temos lutas expiatórias, quando, em desenganos, pisamos inocentes corações. Ouço o tropéu inconsciente do pretérito e o rufar-se listro dos tambores, guerras, morticínios, blasfêmias, inquéritos, pesadelos, agitações, amarguras e horrores. Congelado na indiferença, em tudo fui ousado, até que a voz inarticulada do tempo bradou. Basta, agora vai escolher o que tem semeado, e a voz trovejante outra estrada me apontou. Ontem abusei da beleza, do fascínio e do poder, lanceando de dor almas boas e sensíveis, e o caos que gerei outrora me levou a renascer. Para sorver o cálice que impus aos infelizes. Mas, ó Deus de bondade, de justiça e perfeição, que não deixa um só filho perdido eternamente, te agradeço, Senhor, em prece esta encarnação, na qual vou resgatando meu passado impenitente. Nesta senda escabrosa não me encontro abandonado, pois o Supremo Senhor, em sua infinita bondade, fez com que se ressurgisse das sombras teu culto amado, para amenizar em minha alma o peso da saudade. Embora padecendo a dor de tua ausência, meu coração se abriu como um jardim de belas flores, pois sei que estás comigo na presente existência, me ofertando em silêncio o mais casto dos amores. Quando penso em ti, me envolvo na coragem de tudo enfrentar com a mais sublime resignação, pois nas horas de solidão relembra a tua imagem, logo me acalma no peito agitado do coração. Tens o poder de me fazer superar, do meu próprio corpo suas limitações. Não lamento não ver e nem mesmo não andar, bem maior é o tesouro que Deus pôs em nossos corações. Este tesouro é o nosso amor, minha querida, que vibra muito além, noutra dimensão, com os braços da renúncia te carrego nesta vida e um dia juntos com Cristo, teremos nossa união. E nós nos lembramos aqui das palavras sempre sábias de Francisco Cândido Xavier, que dizia a todos que renúncia é promoção espiritual. Jerônimo renunciou uma vida inteira para conseguir dilapidar seu espírito, que vinha comer a ponta nesse poema, de queda em queda, num passado difícil e tenebroso. E agora, nessa guinada espiritual, ele, movido pela fé, pela esperança, se entregou aos braços da caridade para ser cuidado e para cuidar. Jerônimo, nosso grande amigo, onde quer que você se encontre hoje? O nosso abraço, o nosso amor, a nossa saudade. E vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa. Abraços de Nicola Fratari a todos vocês, ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Com Jerônimo Mendonça, apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp. DDD 34 99956 2694. Repetindo. 99956 2694. Pelo livro de visitas também no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco.com.br.